Mãe, eu rito, oh, grito, oh, grito, oh Quando ela gira, oh, gira, oh, gira, oh Parece o vento blow, any blow, any blow Eu puxo o ar na pita, mano Venho estar no bitucano Não metas o nariz, tucano Tu nem jogas, só tens visto, cão Vivo na corrida, gão Guitar stick é tipo, gão Guitar stick é tipo, gão